Qual que é a ideia? Esse só aqui agora é Desconstruindo. É um remake de um só que nós colocamos no nosso primeiro disco, que é o Foco do Caos. A ideia dela é meio estranha. Um dia a gente tava pensando lá, querendo escrever alguma coisa, mas tava foda, viu? Mas escrever sobre o quê? Eu não tenho ideia. O momento de criação é triste. Você tá louco, quer saber? Vamos escrever sobre isso mesmo, sobre o quê? Sobre quando você trava a gente pra escrever um pouquinho. O momento de criar. Desconstruindo. 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 Segundo peso e do gain Yeah. Teixeira. Criação. O momento. Remando o tempo. Criou na batida, não comprovou, faltou o assunto Vem nas três, eu cheio junto, não pragmatizo Metafísica, solista, insisto A ideia fugiu, a mente Sou persistente Cheguei a vela nas limas de evolução, começa aqui, não desisti Tudo fruto, temporal, dentro e do verbal Sempre na matriz, esse é o milímetro, a estática Fica o cara que se boba, que se borra Aqui não, você não veio ao mundo à toa Me sinto ao lado dos chegados, empenhados Porque eu for de puro, querendo um papel rascunho Limbas que provodam o rei do soco Mas com o tempo do vento, todo o vento, todo o vento Não entende, descoberto com a menina Fala um alemão do novo ambiente, aí fica o puro Para que o Bruno te assusta, tudo certo Construa um verso e ferva, cada confeta vai chegar perto Papel e caneta na mão 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 Espero a dádiva, a lenta e ação Gente, se eu não, toda hora eu penso nisso Se comecei, eu não sei como termino Que era a harmonia, mas achei rico, desafio Tudo que eu queria era parar o que eu tento Que eu peço, que eu vivo, que eu acho, que eu não acho Não poema, é só que me arrisco de sapato Sem inspiração pra nada, eu tô aqui a horas Até agora só perguntas, se encontro que resta É foda, talvez seja só o momento Amanhã, cabeça, eu volto a ser o mesmo Louco como sempre, depois se não ganha Amanhã, cabeça, eu volto a ser o mesmo Falado no chão Tudo vem, tudo vai, tudo é fato Eu tô passando a minha luz que cega hoje Amanhã me ilumina Eu sou um artista, sem o perfume que me inspira Eu sou um rapper, tentando construir a rima Papel e caneta na mão Papel e caneta na mão Papel e caneta na mão Foi um artista na mão Espero a tarde, sem ação Demorei vários dias Pra fazer essa rima, nem tinha clima Os caras aqui, tão muito putos comigo Não fingi propósito, seria ilógico Afinal, a demora ajuda a perfeição Me deixar sem ação Quem desacredita Eu prefiro a inspiração Nas quintas, quando faltam rimas A realidade no HD, porque também sou assim Sou exigente comigo, quero o melhor de mim Inspiração e talento é combinação perfeita Mas o segredo do poeta, na verdade, é fascinante Eu sou sincero com você Tô sem ideias hoje, então dá folha de escrever No lugar, conversa, fala, não é pra mim, nem pra você Mas falar que o nosso povo é o que conta Deu pra nem entender Deu pra entender Deu pra nem entender Deu pra entender A sua gente Caderno, lápis, as linhas são vazias Tudo já foi dito, desconto, entra a rima O momento que eu tô mais pra baixo que pra cima Mostra-nos com sabedoria Caderno, lápis, as linhas são vazias Tudo já foi dito, desconto, entra a rima O momento que eu tô mais pra baixo que pra cima Mostra-nos com sabedoria Essa história foi real